MÚSICA 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 Acorda de madrugada, assustada, eu sou feio de minha estrada Quando eu já pagar, muitos filhos vai criar o aluguel Eu fico criando, criando o pagamento, não começa Eu tô medo, do padrão que eu ganho Para mesmo ver, para me pagar, para me comer Do padrão que eu ganho, para me viver, para me pagar PAAA-AAAR Operário... 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 Operário Operários! Operários! Para todos os operários de Brasil! Operários! Operários! Tchau!